Eu tenho um baita privilégio, que poucas pessoas têm, de poder ter como profissão a coisa que mais gosta de fazer. Sou o Fred Quirilos, piloto profissional de freestyle motocross, um dos pioneiros em me aventurar nesse esporte mundo afora. É até difícil colocar em palavras, mas o freestyle é muito mais do que só uma profissão. Ele é todo o meu lifestyle. A paixão que eu tenho pela moto é o que me motiva, é isso sem dúvida. Ela está no meu osso, ela está em todas as fibras do meu corpo. É o amor que eu tenho simplesmente por andar de moto. É o amor que eu tenho pela moto. É uma galera que admira bastante o meu rolê, até onde eu cheguei. Se inspira, se motiva com o que eu faço e eu acho isso um tesão, eu acho do caralho. No final das contas, no final do dia, eu sou igual a eles, eu sou igual a todo mundo. Eu sou só um maluco que, cara, ama andar de moto, ama.